Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NerdHat, eu sou o Lino Então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like aqui pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho E bora pra um som do nosso psicopatinha da Sena Geek, o Anirap Mano, eu já aspirei com o rap do Akira, que vocês caras não sabem É o spin-off que lançou uns tempos atrás, não sei se faz uns 2, 3 anos que lançou o spin-off Que é se o caderno Death Note caiu, tipo assim, nos dias atuais na mão de outro adolescente Não sei se passa 5 ou 10 anos depois do Akira, mas é uma parada assim Então, tem todo esse plot aí, ele já lançou o rap do Akira, daquele personagem Mas falei, e o rap do Akira mesmo, do Akira, do original, quando vai ter? Tamo aqui, mano, Death Note, Castigo Divino, Anirap Mano, se for uma pegadinha bem mais ópia, se não é um negócio mais sombrio Mano, eu não sei o que esperar daqui, 4 minutos e 49, só bora pro som Que eu tô muito ansioso, Anirap, 1 milhão e 130 mil inscritos, muito merecidos Rumo aos 2 milhão, que o cara é foda Então, bora pro react, que eu tô muito ansioso Conheci o cara na BGS, mano, foda, humilde demais Esse aí, bora, lembrando, se torne membro, pode um vídeo exclusivo Grupo no WhatsApp, seu vídeo no Discord E de hoje, o Bizarre Adventure vai vir pra membros agora Essa semaninha começa, dessa semana não passa Já vem o primeiro e o segundo episódio E... Voltando, lembrando que é um react aqui no canal Manda um valeu demais, qualquer 10zinho que você manda no valeu demais Ajuda aí pra nós, então bora, 4 minutos e 49 1, 2, 3, e aí, olha aí Ó, já gostei, ó, o comecinho do beat é promissor Tem que se matar HMZ Tem que se matar o ranking Acho o Vimangashi muito foda Ó, é bem branco, preto e vermelho, né Acho que sou! Mano, essa aqui tá linda, mano, olha, rapaz, mano, aí esbanjou, mano, esbanjou, mano. Caralho, ó a referência aí, pá, só que meu favorito é o L, né, é, é o jeito, igual o do Kira tá errado, que prefere o Kira. Nossa, mas essa mais do L foi foda, hein. Nossa, a mais do L foi foda. E eu venci. E o que cê disse que tudo agora vai ser sem graça, ser ao contrário eu prometo, quero que essa está calada na arquibancada, eu criarei um mundo perfeito. Mano, só assim, teve anime depois do L e a maioria do tempo não teve, né, convenhamos. Foi bom, mas não se compara até a morte do L, né. Tipo, o Nier e o outro lá, nem se compara. Mano, a animação tá muito bonita, mano, os efeitos, nossa, mano, a edição tá... Tá bem narrativo, né, é bem aquele rap narrativo mesmo, conta da história. Mano. 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 Ah, mano Legenda do brabo Deixa eu ver aqui Vai ter um especial, mano Mano Ou é uns easter eggs que a gente tem que pegar Mano, eu não lembro dessa parte Eu lembro que ele vai andando e ele acaba morrendo Mas eu não lembro que ele implora pela vida Ele implora por... Por... Por Ryuki não matar ele, eu não lembro disso Eu não lembro que ele implorava Especial RT, plano perfeito Nossa, mano Especial RT, plano perfeito Nossa, mano, eu quero ver Ó, já vou falar Mano Quem que vai ser a Quem que vai ser a Misa? A Misa, Misa A Misa... A Misa... A Misa... Misa... É Misa Misa, né? A Misa Misa eu lembro que era o outro Era o Tatsu... Era o... Era o Takada Tatsu e não lembro que falava a Misa Misa lá Mas, mano, tem... Ou pode ser... Tem que ser quem, mano, dar o RT agora Porque, mano, é muita gente entrando e saindo na ORT Que eu já tô perdido aqui A Felicia Rock quer dar o RT ainda ou não? Mano, ó, eu só quero falar um negócio Tem que ser Ou a Felicia Rock Ou a Mystery A Dia Nossa, é uma da Misa muito foda E... O One Happy tem que ser o Kira, né? Obviamente o One Happy é o Kira, tá ligado? Não tem como O One Happy foi feito pra interpretar o Kira Mas é isso, mano Cara Mano, foi tão especial, mano Tô muito hypado E, mano, deixa eu ver aqui quem foi Essa edição cabulosa Mano, voz de One Happy, o brabo Rio Fez o Gabriza Sabia que era o Gabriza O Nier foi o Ishida E o Ellie foi o Shine Mano, foi um trechinho Foi tipo assim Duas, três falinhas cada um, tá ligado? Nossa, mano Nem percebi quem que é Nem percebi É o Shine e o Ishida, tá ligado? E o Gabriza Três participação que passou voando, mano Quase que imperceptível, tá ligado? Só pra fazer uma pontezinha Mix e masterização HMZ, tá? Parabéns Agora os editores Não, mano Vamos aplaudir de pé Você Sêmega Alô Selbert Hanori Capotino Ria RMDS E Darkos Cara, cês tão de parabéns Até apagou a luz aqui Cês tão de parabéns, mano Cês é foda Bitmake Hunter MSC Também muito brabo E a Thumb MSDike Brabo E a Ilustração Karen Oliveira Mano Cara Produção Olha, mano Essa Cara Esse ficou Mano Elite Elite E é isso Espero que gostaram do vídeo Deixa que like bolado Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Rumo aos 24k Se torna mesmo Vários vídeos exclusivos Bora lá Bora pegar até o final do ano 30k Quem sabe Tamo junto Tchau Tchau